Essa vibração positiva tem que continuar, essa energia tem que continuar, eu quero saber se os irmãos querem reggae sim ou não, querem reggae sim ou não, então eu quero ver os irmãos com toda vibração positiva gritando reggae, reggae, reggae. Oh meu Deus, oh meu Pai, bebe sabedoria, meu Deus, bebe sabedoria, é o que eu mais preciso ouvir, é o que eu mais preciso ouvir. Oh meu Deus, oh meu Deus, bebe sabedoria, é o que eu mais preciso ouvir, é o que eu mais preciso ouvir, é o que eu mais preciso ouvir. Amém. 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 Amém.